Oi gente, como é que vocês estão? Vídeo novo aqui pra vocês, vídeo começando agora, espero que vocês estejam bem E o vídeo de hoje, pra variar a pedido, é de indicações de novo, eu tenho certeza que as indicações de hoje vocês vão curtir muito Só que antes de começar o vídeo, eu já vou avisando pra vocês que querem sempre manter contato com a gente aqui do canal, comigo e com a Rê Participei da comunidade, a comunidade tá aí, é um espaço muito legal aqui do canal pra gente trocar uma ideia, pras inscritas se conhecerem Então é isso, participei, a gente sempre tá lá, não é isso, Rê? Isso aí Vai ser um prazer trocar uma ideia com vocês também, inscritas novas, inscritas novas, não tem vergonha não, participa, todo mundo lá é legal, a gente é legal também É isso, bem-vinda família, bora pra abertura, eu já volto aqui com vocês Mas antes de irmos adiante, como sempre, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações Deixa o joinha, aquele joinha que é super importante pra gente, deixa o joinha gente, compartilha aí com os amigos de vocês Vamos botar esse canal pra frente, por favor, ah, e não pula os anúncios, lembra disso, não pula os anúncios, por favor Agora sim, bora que as indicações de hoje estão bem legais, hein? O Santo Acampamento O Santo Acampamento, ou em seu título original, La Llamada, é uma comédia romance musical espanhola, com 1 hora e 48 minutos de duração Lançada em 29 de setembro de 2017, trazendo como protagonistas Maria, interpretada por Macarena Garcia, e Suzana, interpretada por Ana Castilho Jovens amigas rebeldes inseparáveis que passam o verão inteiro no acampamento católico da Brudiúlia, em Segovia, quebrando todas as normas de convivência estabelecidas pelas freiras Porém, além do dom nato de contrariarem causando, elas têm em comum também e principalmente a paixão pela música A ponto de, coincidência ou não, começarem a simultaneamente receberem visita divina com direito a trilha sonora especial Não, você não entendeu errado Numa espécie de visão, Deus vem a aparecer para as duas cantando clássicos da estrela Whitney Houston Mexendo diretamente e inevitavelmente com suas mentes e vidas Mas pudera, né? Que não balançaria com uma dessas, hein? Bom, loucuras à parte, o filme é bastante interessante Leve e fala sobre o despertar de mudanças necessárias internas e externas Pelas quais, cedo ou tarde, acabamos passando Inicialmente, parece apenas bobo Mas por outro lado, recebendo um crédito de confiança Traz uma mensagem bacana e super válida Então, para os que curtem o gênero Ou só buscam algo para relaxar mesmo Fica aí a dica Noone, mais um filme belíssimo do ano de 2017 Que precisa muito ser assistido por você Noone conta a história de duas jovens que se conhecem na escola Mas são completamente diferentes Noone é uma jovem bonita e calada Misteriosa, mas nitidamente cheia de problemas Além de negativa e repleta de desejos pesados e estranhos Brianna é uma jovem popular também muito bonita Que sai com carinha popular da escola E tem sua turma daquele tipo Que se acha os melhores e no fundo são os insuportáveis Sempre rindo dos outros, causando, enfim E Noone acaba sendo sempre uma das vítimas deles Principalmente do rapaz que namora Brianna Mas como os acontecimentos do destino não tem explicação Sempre que Brianna encontra Noone Sente algo estranho e positivo Que a faz sempre querer se aproximar mais dela Noone sente a mesma coisa Porém, por ser fechada e com medo de tudo e de todos Cria uma resistência muito grande Para que qualquer pessoa possa estar perto dela Mais um filme curto Que em poucos minutos te envolve E te faz sentir toda a história E ficar torcendo pelo primeiro beijo entre as personagens Isso acontece? Bom, não posso dizer de que forma, claro Mas só um pequeno spoiler a mais Você já beijou alguém pensando em outra pessoa? Fica a dica do que pode vir aí nesse filme, ok? Brianna se mostra sempre feliz e de bem com a vida Noone, pelo contrário, deixa claro que não acredita na felicidade E somente na dor Contrastes que podem se encaixar perfeitamente? Ah, e só assistindo para saber A questão é Por que uma garota que tem tudo como Brianna Simpatizaria com o patinho feio do ensino médio? Que de patinho feio, sinceramente, não tem nada Eles até tentaram, mas não rolou Romance, drama, encantamento Preciso dizer ainda se vale ou não a pena assistir? Você realmente o pode encontrar disponível no YouTube Mas já sabe, tendo dificuldades Chama quem? Chama quem? Você já sabe Só tem a dizer uma coisa Assistam Tchau 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 E é isso aí Esse foi o vídeo de hoje Se você já assistiu algum desses filmes que a gente indicou Deixa aqui no comentário Se você não assistiu, deixa aqui no comentário também Tá bom? Já sabe Dúvidas, sugestões O que quer que seja Quer trocar uma ideia com a gente? Manda e-mail Eu estou sempre respondendo A Rê está sempre respondendo É um prazer pra gente Sempre trocar uma ideia bacana com vocês Então até o próximo vídeo Beijão Fiquem com Deus Beijo da Rê Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau